A presidência do Centro Parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da área da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua substituição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da senhora Irene Angélica Franco e Silva Leroy, chefe de gabinete da Polícia Civil de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo de 4 de 4 de 2019, prestando informações relativas aos requerimentos nº 11.843, de 2018. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria, passa a presidência do presidente Sávio para a leitura do requerimento. Requerimento de autoria do deputado Dr. Jean Freire, requerendo, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater política de proteção de polinizadores. Em votação, os deputados que sejam favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do Dr. Jean Freire, requerendo, na forma regimental, a realização de audiência pública para debater a certificação de comunidades quilombolas no Estado. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Jean Freire, requerimento de comissão, requerendo, nos termos regimentais, a realização de audiência pública para debater o iminente fechamento do Centro Especializado de Atendimento às Mulheres Risoleta Neves. Em votação, os deputados que forem favoráveis à proposição permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Devolvo, assim, a condição dos trabalhos ao presidente, deputado Dr. Jean Freire. Muito obrigado, deputado Sávio. Indaga aos deputados se alguma matéria ser tratada nesta fase. Agradeço aos deputados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e o público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto